Cheguei do café da manhã, o Mois tá dormindo, aí eu tava tampando os negocinhos da cortina, porque fica tudo aberto, dá uma luzinha. Aí o que eu vou fazer agora? Vou tentar dormir de novo, porque eu tô sem sono e eu comi horrores, tá? Ai, eu comi uns ovinhos com creme de leite e umas linguiçinhas. Aí eu peguei um pãozinho de queijo, que o pãozinho de queijo aqui é gostoso de Minas, né? Comi um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que isso aí vocês sabem que é meu preferido, né? Então eu só como assim. O que eu comi mais? Ai, eu comi um sonho. Hum, sonho, gente. A última vez que eu comi um sonho na minha vida foi quando eu era criança. Eu não aguentei ver o sonho. E um cookies.